Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um vídeo de Roblox E a gente está aqui com meu pai Fala galera, a gente está aqui para mais um vídeo jogando Roblox E hoje a gente vai escapar aqui da escola Da escola desse cara muito estranho, olha o tamanho desse nariz Vai lá, vamos ver então, como que é a escola Vamos chutar Vamos ver se tem muitos desafios Nossa, olha essa perna dele Não, pera, cadê? É engraçado, ó, que a perna dele é pequena, é grande Olha o corpinho dele E olha o corpinho dele O melhor é isso aqui Não, e a cabeça grudada com o braço Nossa, ele não tem corpo Vamos ver como escaria Joga no controle Esqueci Não está pulando o pai Será? Os ovos que não pulam Isso aqui não dá, gente, eu tenho que ser por aqui mesmo Eu não sou muito bom Eu acho que você tem que ir aí Acho que não tem que ir É aqui Ah, você tem que ir Dinheiro? Eu vou pegar ali de baixo Daqui de baixo Galera, lembrando, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal E deixar aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo Desse Dessa Desse mapa E gente, se vocês quiserem ser membro aqui do canal É pra vocês serem, tá? É, se você quiser ser membro, contribuir, ajudar o canal a crescer Vai ajudar muito Eu não sou noob, gente Ai Nossa, perdeu o passo controle Não, mas eu perdi Deixa eu ver Não está pulando Ah, mas eu quero jogar aqui É que... Galera, lembrando, quem perdeu o passo controle, hein Se a Maí me perder, ela passa o controle Mas eu não tenho com controle Money Money Cadê? Money É Pera aí Deixa eu ver se está pulando Tá aí, você não precisa pular Um momento Na hora que precisa pular Nossa, tem pizza Você, você não gosta de pagar mais dinheiro, mas money Tem que pegar money Tem que armamentar Alimentação de resíduos Saúde, armazenamento Eu não quero isso. Deixa eu ver o que eu tô comendo. Tá muito enfermo já. Pizzas, pizzas. E morei. Take a money. Ai, já tem que ser 30 reais. Ah, perdeu. Não, não vi. Então vai. Vou deixar um... Galera, vou deixar um... É que eu não vi, gente. Eu não vi. Ué. É que eu não apresento esse... É o desafio da escola dele, mano. Ele tem várias armadilhas por aí. Ah, yes. Você acha que o corpinho não é esperto? Corpinho, mas nem consigo. Eu tô com medo. Olha lá, mais bando aí. Pegou um passo, sei pra você. Mas o corpinho não faz nada. Não, imagina. Você não pode pensar nas bananas aqui. Eu não soubeu. Não, eu quero pegar uma lata de lixo. Lata de lixo ou pizza? Lata, pizza. Onde tem que ir? Ali, meu... Não é? Ah, ele me pegou. Olha só os olhos. Eu não mostro ele aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Então vai. Vai correndo pra lá. Eu não tenho com medo. Então dá. Ah, tem. Tá na sentinha. Deixa eu pisar aqui pra ver. Qual é isso? É só você que quer as batalhas. Quer as batalhas aqui. Olha que coisa feia. Parece você. Pizza. 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 Opa. Tá aqui. Pode virar. Eu achei que ia ser o corpinho, mas é o... Eu também achei que ia ser o corpinho. É a lata de lixo. Não, mas corpinho. Mas ele nem tem corpo. É, por isso que é o corpinho. Gente, como que eu vou subir aqui? Mas você não tem que subir aí. Você tem que ir pra lá. Ah, o outro tem que ir. esse negócio aqui. Esse lado, né? E... Olha. O money, que eu não posso esquecer. O que é o money? Que a gente tem 80 reais. Nossa, são as armadilhas dele aí, ó. É a armadilha de urso. Armadilha de urso? É de urso. Todo mundo chama de armadilha de urso. 75 reais. 75 reais ou dólares? Sei lá, mas eu não vou contar. Não sabe? É, galera, pra você ficar mais rápido. Do mesmo jeito, eu já sou rápida. Olha lá, você tem 100 dólares. Passou. Patiou, passou. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque a Maima é muito noob agora, hein? E aqui? Vê? Vai, Maima. Vai falando aí. Por que eu tenho que correr? Eu tenho que passar aqui, ó. A gente tem que fugir dessa escola. Antes que ele pegue a gente aqui, o corpinho. Corpinho, mas ele nem tem corpinho. Ah, mas eu apelido ele de corpinho. Nossa, ele tá soltando um gás. Mas ele nem tem corpinho. Eu tenho que ir pra cá. Porque ele tem dinheiro. Isso é por isso mesmo. Eu só me interesso pelo dinheiro. Aí, ó, dinheiro. Pega aí. Pode soltar. Pode soltar, pode soltar. Mas eu não abri a alavanca, ó. É a alavanca, gente. Eu abri esse negócio aqui. Claro, é pra você voltar. Voltar? É pra você voltar. É que tinha que abrir a alavanca. A alavanca não. Eu não sei o nome daqui do negócio. Registro. Isso. Ah, é pra desligar aqui o gás, né? Viu como eu sou inteligente? Se não fosse eu nessa vida, gente. E se nada. Pegarem mais essa. Tem que amando aí. Ok, vamos lá então. Cadê o corpinho? Pode vir, corpinho. Nossa, a biblioteca do corpinho. Que biblioteca? Você gosta de educação física. Educação física? Cadê o corpinho? Será que ele vai vir aqui pra pegar a gente? Nossa, ele tá aqui atrás. A gente nem viu. O corpinho. Nossa, que legal. Ele tá na sua mão. Segui, garçom. Uma reguada na sua mão. Uma reguada aqui. E aonde que eu tenho que ir aqui? Eu não sei. Ah, ele me pegou. Passou. Nossa, eu nem vi que ele tava atrás da gente. Se você não viu, imagina aí. Ai, apareceu um negócio aqui. Eu vou... Eu vou... Eu não sei porquê, mas eu só sei que eu vou... Olha lá, o corpinho. Eu acho que ele vai entrar lá. Ele é rápido, hein? Ai, eu tinha que pegar aqui. Meu Deus, meu Deus. Vai pulando, mas só... Vamos pegar mais rápido. Por quê, mas... Mas ele sabe, eu não sei que... Esse é o problema. Ai, corre. Corpinho, vai te pegar. Vai pulando. Banda, banda. Sorte. Fechei a cara dele. Fecheu na cara dele a porta. Olha o bala. Tá nova. Deixa eu olhar lá. Deixa eu olhar lá. É porque parece que quando tá enfrujado, as coisas caem. Aí. Não, esse jogo não tô indo. É a visão do fácil, difícil. Esse é o bom. Sorte. Sorte. O que que é isso? A cabeça do corpinho. É o corpinho. Não, é a cabeça dele. Mas a cabeça dele é o corpo. Só bota as pernas. O que que você vai comprar com esse dinheiro que você tá pegando, será, hein? Sei lá. O que você tá pegando à toa? Outra vez. O que é isso? Ah, uma luz. Parte da escola, será que é isso aí, hein? E se isso daí é da escola, né? Ué, mas você tá dentro da escola? Isso aí é escola. Você não sabe. Ué, você tá fugindo da escola. Mas tem coisa dele. Se você tá fugindo da escola, você tá onde? Ah, tem esse daqui que é o X maior. Eu acho que ele vai aparecer. E esse branco? O branco, não. O branco, não. Você tem que clicar só nos brancos. Você não pode clicar nos vermelhos. Entendeu? Entendeu? Tem que achar a saída, né? E aqui não dá. Acho que é pra cá. E, ó, achei. Será que você achou? Nossa. O corpinho. Eu nem sei o que é pra fazer. Ah, é pra fazer a corrida. Ready, go. Nossa. Passou. Então eu também. Fai na dele. Cara. Não, eu estava na frente e você perdeu. Vamos lá de novo, então. Agora eu ganho dele. Eu também, você perdeu. Eu também não sei o que é. Eu também, você perdeu. Eu também, você perdeu. Vou pegar o dinheiro Dinheiro Pode mexer Já pegou o dinheiro Vai aqui Vai gerar o que eu vou gerar Consegui Vai cair, vai cair Gente, pra onde que eu tô indo? Pra onde que eu tô indo? Gente, eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo, socorro SOS Fica assim, fica assim, fica assim Gente, aí Fica Deixa eu fazer agora o trabalho meu A portinha lá É que eu não consegui Cadeiras musicais Eu vou destruir a cara desse aqui Só pra mim speed, volta Eu vou ter que ganhar Na primeira rodada é fácil Fácil Vou girar O azul perdeu O azul sempre perde primeiro Então, acho que vai dar ordem assim mesmo Eu fico aqui parada Agora eu quero ver, hein? Você tem que ser esperto agora Eu sou Fica aí pertinho já, ó É melhor Eu sou muito inteligente Agora você foi esperto A cadeira foi de F também É reciclável Não Saída Agora você vai encontrar o corpinho aí Nossa, mas ele nem tem corpo Use essa escada Pra onde? É Ai, pera, eu vou soltar Só pra perder dinheiro Eu também sou burra, né? E essa escada Ah, mas não tem que apertar o botão ali, será? É É pra reiniciar Olha Tá pulando lá em cima Ai, gente Eu tô dando mais surto do que eu acabei Money Nossa, eu tenho 240 Nossa Nossa, eu tô muito Eu acho que eu pego Eu quero Eu tenho E mata ele Por isso que eu peguei Nossa, ele tá no robôzão Ele é botinou O titator Ele é mais forte do que eu, gente Ai, tá vendo? Põe Gente, eu não me engano Tá atirando? Eu tô É difícil atirando nele Ah, pega aquele coração Pra quê, gente? Pra ter mais vida? Pra atirar nele, né? Então, isso que eu tô tentando Mas ele é muito rápido Eu tô muito perto Eu tô muito perto Então, socorro, gente É mistura daquele nicho junto com o... Corpinho É Vai Vai atirar nele Atira, atira Atira Ele deu pra eles Ele deu pra você Ele deu pra você Ele deu pra ele Esse não é o controle Mas ele é muito mais... É... Ele vai atirando agora Quando ele parar de atirar Você já vira pra ele Atira nele Ah, então Já atira nele Mas ele pode te ver com ele Não Ele vai ter um pouco Ele vai ter um pouco Ele vai ter um pouco Eu vou te dar um zero, pá, pá. Ai, já virou na preta. Não, esqueci, esqueci. Eu esqueci que ele atira. Meu coração, meu coração, meu coração. Meu coração, meu coração, meu coração. Meu coração é mais vida. Acho que é isso. Mas é muito bom esse coração. Ai, corpinho. Não, é o corpinho. Galera, quem será que vai derrotar um apelido aí? Eu sou mais forte. Eu tenho mais vida. Agora você encheu. Eu tenho mais um coração ali. Não, você vai atirar ele agora. Fica parado ele atirando. É que você não precisa chegar perto dele. Ai, agora vira lá pra ele atirar. Isso, de que? Não, vira lá pra ele atirar agora. Tô fazendo de que? Vai. Vira pra ele atirar. Ai, nossa. Vai. Parece uma lata de lixo. Mas é uma lata de lixo. E dentro dele tá o... Coisa lá. Colocando o dele? O que que você vai pegar? Escape? Será que é escape? Mas tem escape. Galera, será que é escape? Galera, deixem nos comentários o que vocês acharam desse escape. Ai, peraí. Ai, bicho não. Ai, eu tenho um de pato. Ai, eu era o melhor de pato. Ah, é um ônibus escolar. Galera, então esse foi mais um escape aqui. O que você achou desse escape, Maia? Foi fácil? Muito fácil. Esse foi muito fácil. Conseguimos fugir do corpinho. Não, sério. Ele é assim. A perna. A cabeça. De algum lado assim. E os braços da cabeça. Que isso, gente? Corpinho. Galera, então não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse mapa. E compartilhem com seus amigos. Compartilhem com seus amigos. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.